Tudo certo com a reserva? Tudo conforme o prototólio. Vossa excelência, o de sempre. O que é isso, doutora? Peraí! Bem-vindos! Quarto! Porra! Tadinha, primeira vez, tá em cânico. Essa suíte aqui, será que não rola um descontinho, não? Olha, econômica aqui, só o pequeno príncipe. Tá me estranhando? Uau! Você tá pronta, gatinho? Se você quiser provar do bom e do melhor, você vai ter que botar um anel no meu dedo. Você quer pensar um pouquinho? Enquanto eu me abano? Estamos ao vivo, falando diretamente do Zéferes, famoso motel que foi totalmente isolado pela polícia. Se alguém tentar entrar ou sair, é pra descer bala. Ninguém pode me manter presa, aqui nesse centro de imundície de paz. A gente tá preso aqui, sem nem saber exatamente o porquê. Se eu for aí pro meu marido que ia fazer um pé? Coitada. Nós vamos ficar fazendo o quê enquanto isso? Pessoal, tá tudo liberado. Suíte, frigobar. Eu te amo, meu amor. Aproveita e se diverte. Isso faz uma fantasia. Faz um Batman mulher gato, não sei se de repente um Batman hobby. Faz milito, faz milagre. Faz tirar a pessoa amada do mofé no nove dias. Eu acho que a gente podia dormir um pouco. Calcinha de vó, né? Ela... Comprime gordura. Ela comprime a sua vida sexual que não está existindo por causa dela. O meu sangue ferve! O que é isso aí? Tá pensando que isso aqui é motel? Aonde você pensa que você vai? Descansar? Só que eu ainda não acabei. E você está largando comida no prato. E pobre, quando come comida boa, tem que lamber o prato até o fim. Oi, Vale aqui. Se você é como eu e gostaria de gostar, aqui são os top 10 comedy movies de todo o tempo, according to Rotten Tomatoes. No. 10 é Stanley Kubrick's Doctor Strangelove ou How I Learned to Stop Worrying and Save the Bomb, de 1964. No. 9 é Disney's Up No. 8 é The Philadelphia Story, starring Audrey Hepburn, James Stewart e Cary Grant. Toy Story 2 é no. 7 And its sequel, Toy Story 3, is at No. 6. A Hard Day's Night, starring The Beatles, is at No. 5, while Gene Kelly's Singing in the Rain, is at No. 4. No. 3 is Frank Capra's It Happened One Night, and No. 2 is Charlie Chaplin's Modern Times. Topping off the list at No. 1 is… Drumroll, please! Betty Davis's All About Eve. Ok, do você agree with this list? My favorite comedies are the Monty Python movies. What about you? Let me know in the comments below and remember to subscribe to our channel for all the latest trailer releases.